Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Modelagem e Costura Objetiva e ao primeiro dia do nosso evento especial fim de ano. Hoje nós vamos estar fazendo esse modelo aqui, né, que vocês escolheram, que é um macacão lindíssimo, né, que serve aí para as festas de final de ano. Ele é uma roupa que serve tanto para você fazer aí com um tecido mais baratinho, um tecido, né, que não fica uma roupa tão sofisticada para você usar no dia a dia, no trabalho, no happy hour, como para você fazer também uma roupa de festa, né, para as festas de final de ano, tá bom? Só para você fazer um tecido mais sofisticado, né, que vai ficar linda a sua roupa, tá bom? Então, hoje a gente vai estar fazendo esse modelo e tem mais dois modelos, não percam, hein, na manhã e depois temos mais dois modelos para você e com um molde grátis. Nós teremos para vocês, você pode clicar aqui na descrição do vídeo, vai estar o link para você baixar o seu molde, né, e já acompanhar o vídeo da costura com a Simone Ludovico, tá bom? Ela que vai estar fazendo para vocês aí a parte da costura, tá? Então, apresentão para vocês aí, né, três modelos que dá para vocês fazerem agora para as festas de final de ano, tá bom? Então, já clica no link aqui para você baixar o seu modelo e acompanhar o vídeo da costura, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo, então? Bom, vamos começar aqui o projeto do nosso macacão. Esse macacão lindo e muito prático de fazer, ainda mais que vocês estão ganhando aí o molde gratuitamente, aí a professora Vânia está disponibilizando desse macacão lindíssimo e muito simples, como eu falei. Bom, eu tô aqui com a parte da calça, então, a gente tem a parte frente e a parte das costas, o tecido está dobrado, certo? Porque aí a gente já tira as duas partes que a gente precisa de uma única vez. Lembrando que molde de calça, modelagem de calça, principalmente, gente, é imprescindível, não pode esquecer de medir o fio da sua calça para que ele fique correto e não aconteça, né, de ficar entortando a sua calça, não aconteça de dar defeito depois de ir pronta. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa linha de fio e nós vamos medir. Você vai posicionar sua fita métrica na linha até aqui na ouréola do tecido. Medir aqui, deu 10 centímetros. Agora, eu vou colocar minha fita aqui na parte de cima e medir também. Também deu 10 centímetros. Então, nesse caso, eu sei que a minha modelagem, o meu molde, está na posição correta. A mesma coisa eu faço com essa daqui. Vou tirar aqui a medida. Aqui deu 29. Agora, vamos ver aqui em cima. No caso, também deu 29. Então, tá correto. Então, caso você seja iniciante, vou mostrar aqui pra você ver se não tem a mesma medida como aconteceu aqui. Tipo, aqui deu 29 centímetros. Agora, aqui em cima, ó, deu 30 centímetros e meio. Mas eu preciso que na parte de cima também fique com 29. Então, eu vou posicionar aqui os 29. Olha lá o quanto está faltando. E eu vou, ó, mexer o meu molde, sem tirar essa parte de baixo do lugar, só a parte de cima, até ele encostar e ficar com a mesma medida. Pronto. Sei que o meu molde está correto. Ok? Outra coisa, todas as informações, né, que tem no seu molde, você vai passar pro seu tecido. Nesse caso, nós temos pence tanto na parte de costas, como aqui na parte de frente. Então, você vai fazer essa marcação da pence aqui no seu molde da calça. Costa e frente. Temos também marcação de bainha. Então, você vai passar essa marcação para o seu tecido. Feito isso, é só cortar. Agora, nós temos aqui a parte superior do nosso macacão. Eu tô aqui com o tecido aberto, tá? Então, aqui, ó, tecido aberto, com o direito pra cima. E aqui eu posicionei a minha parte de frente e aqui a minha parte de costas, tá? Lembrando de passar as informações para o seu tecido. Aqui nós temos aqui marcação de prega, marcação das pences de busto aqui na parte de frente. E eu estou aqui, gente, utilizando o tecido gabardine sem elastano, tá? Caso vocês queiram saber, o tecido que eu tô utilizando é o gabardine sem elastano. Pra fazer esse macacão. E agora, também, medir o fio. Não se esqueçam, que é da mesma forma, como eu já ensinei na parte da calça. Mede o fio, passa as marcações para o tecido. E depois, é só cortar uma vez cada um. Então, para o acabamento do decote, como da cava, né? Que a gente só tem de um lado, nós iremos utilizar viés, tá? Eu gosto de um viés um pouquinho mais estreito. Então, eu corto aí um viés de três centímetros, mas você pode cortar um viés de quatro centímetros. Principalmente, se você estiver utilizando máquina doméstica, que tem um calcador um pouquinho mais largo. Tá certo? Então, vamos lá. Pronto. Aqui, eu tô com a minha parte de frente, com as marcações aqui das pregas e das pences. Então, aqui, eu estou com o meu direito pra cima, né? Então, aqui, eu vou fazer, ó. Vou juntar aqui a marquinha que eu fiz. Vou alfinetar. E vou colocar um alfinete também no final, aqui da minha pence. Bem aqui. Tá? E aqui, eu vou costurar daqui até aqui. A gente começa mais larguinho e termina bem estreitinho, bem fininho. Tá? Isso aqui, eu vou fazer dos dois lados, tá? Você vai fechar o outro. E aqui, ó, essa prega, ela é fechada do lado da cava para o lado do pescoço, do decote. Então, aqui, ó, eu venho, pego o segundo ponto. Aqui tem o primeiro, o segundo. E vou encostar aqui no primeiro. E vou alfinetar. Porque aqui a gente vai fazer uma costurinha só pra deixar fechadinho. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o segundo ponto e vou encostar aqui no primeiro. Então, aqui, eu faço isso aqui, ó. Acostei aqui no primeiro. Vou alfinetar. Aqui, eu vou passar uma costurinha na beiradinha de segurança, só pra prender. E vamos fechar aqui as nossas pences. As nossas pences de busto, ok? Então, agora é só a gente costurar. Então, aqui, fechei a pence, ó. Como eu falei pra vocês, ela começa mais larguinha e termina bem fininha, bem estreitinha. Ó, da mesma forma os dois lados. Aqui, obviamente, precisa ser passada o ferro pra que fique bem assentada. Aqui nós temos as nossas pregas, que também precisa passar ferro direitinho. Feito isso aqui, eu vou pegar o lado direito das minhas costas e posicionar, ó, direito com direito. E vou colocar aqui, ó, o nosso ombro. Pra casar o ombro aí bem certinho. Lembrando que o nosso molde tem um centímetro de margem de costura, tá? Todo aqui o nosso molde. Agora, aqui, nós vamos também fechar aqui a nossa lateral do lado que a gente tem o ombro, tá? O outro lado vai ficar aberto. Aqui, a gente vai fechar com costura reta e costura de acabamento, tá? Tanto aqui na lateral, como aqui no nosso ombro. Então, aqui, ó, passei a costura na lateral e aqui no ombro. Lembrando que de vocês vai tá com acabamento, certo? Agora, nós iremos fazer o quê? Vamos colocar o viés aqui no nosso decote, tá? Então, o nosso decote vai ter acabamento em viés. E nós vamos fazer aqui já o acabamento do nosso decote. Então, você vai pegar aí o seu viés, tá? Você precisa de um viés com o comprimento do seu decote, certo? Então, aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu quero que o meu viés fique um viés mais estreito. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. Vou colocar, ó, direito com direito. Alfineto aqui. E aqui, a gente vai contornar todo o nosso decote. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, vai ser feito na cava, tá? Tá? Então, já sabe que da cava vai ser feito da mesma forma. Tornar aqui todo o nosso decote. E vamos passar uma costura reta com a margem de um pé calcador, tá? Então, a gente já passa ele mais estreitinho. Então, você colocou aqui todo o decote. Sem esticar o decote, porque o decote, ele está no sentido do viés, né? Ele tá aqui na diagonal. Então, ele tende a esticar. Então, você não estica, você vai colocando o viés acomodando o seu tecido corretamente. Nós vamos passar uma costurinha aqui com a largura do pé calcador, tá? Aplicado aqui o viés. Se o seu viés ficar com a margem de costura mais larga, você vai diminuir, deixando ela com meio centímetro. Então, você vai tirar o excesso. Depois que você tirar todo o excesso, você vai, ó, virar pro lado do direito. Do avesso, aliás, da peça, ó. Você vai virar pro lado de dentro e passar mais uma costurinha aqui na beiradinha, tá? Vou alfinetar aqui pra você ver. Aqui, ó, a gente vai fazendo isso. Se a margem estiver estreitinha, ela vai assentar perfeitamente. Se a margem estiver mais larga, você precisa dar alguns piques pra que a costura fique bem assentada. Então, nesse caso aqui do viés, eu prefiro refilar tirando o excesso, tá? Tirando o excesso de margem e deixando ela mais estreita. Então, a gente vai fazer isso aqui por toda a volta aqui do nosso decote e vamos passar uma costurinha na beiradinha. Da mesma forma, gente, vocês vão fazer aqui na cava. Então, assim ficou o nosso viés. Aqui eu posso já tirar esse excesso, certo? Já coloquei também o viés na cava. Lembrando que na cava, gente, é importante fazer os piques por conta da curvatura da cava, tá? Então, você faça aí os piques. Então, aqui a nossa parte superior já está prontinha. Agora, vamos fazer a parte da calça. Aqui eu tenho as costas da minha calça e nós vamos começar, ó, alfinetando aqui o gancho. Que aqui eu já tenho, né, direito com direito. Cortei já com tecido dobrado. Então, aqui o gancho eu vou passar a costura reta e costura de acabamento. Temos a marcação da pence. Então, aqui eu vou juntar as duas marcas da parte superior aqui da minha pence, certo? A marcação que você tem aí no molde passou pro tecido. Aqui onde eu marquei o final da minha pence, eu também vou colocar um alfinete pra me orientar na hora da costura. Aqui do outro lado, a mesma coisa, você vai fechar a pence também. E aqui nós vamos passar a costura reta, ligando aqui da parte mais larga da pence, até ela morrer aqui no final da pence, bem fininha, conforme a gente fez também na parte do corpinho, tá? Então, aqui, costura reta e acabamento. E aqui, fechamento das pences. Pronto, costura feita, tá? Lembrando que a sua tem acabamento, né, overlock e zigue-zague. Pence também finalizada aqui, ó, mais larguinho e bem fininho no final. Que é pra não dar papo aqui, certo? Aqui, claro que precisa ser passado o ferro, abrir as costuras bem certinho. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Então, aqui na parte de frente, eu também vou alfinetar o meu gancho, que está, ó, direito com direito. Vou alfinetar aqui. Nós também vamos costurar o nosso gancho. E vamos aqui, aqui, gente, no molde, nós temos a marcação de uma pence. No nosso modelo, ele tem prega, tá? É uma prega. Então, nesse caso aqui, que eu sugiro aqui pra vocês. Se você tiver uma barriguinha mais saliente, eu aconselho você costurar, fechar. Caso não, é só dobrar aqui a nossa preguinha, igual a gente fez, né? Só juntar aqui. Ó, você vai juntar. Nós temos aqui, eu tô com a marcação de dois piques. Nós vamos juntar um pique no outro. E aqui a gente dobra a nossa preguinha. E ela vai ficar assim, tá? Conforme tá no nosso modelo. Então, aqui, você vai alfinetar e passar uma costurinha só pra prender mesmo, certo? Ó, junta os piques e depois você vai dobrar. E colocar um alfinete. Vai ficar assim, a preguinha, certo? Então, vamos lá passar essa costura. Então, aqui, ó, passei a costura, fechei aqui a preguinha, tá? Colocar aqui do nosso lado direito. A prega, ela tá com abertura pro lado de fora, tá? Pro lado da lateral. Aqui, eu tô com o meu lado direito pra cima. Vou vir aqui com a minha parte de costas com o direito para baixo, tá? E aqui, nós vamos alfinetar a nossa lateral. Você vai alfinetar essa lateral aqui, desde a cintura até aqui o final, até a barra. Vamos também fechar aqui o nosso entre pernas. Você vai colocar, ó, costura com costura aqui do gancho. E vai também alfinetar. Vai alfinetar aqui a barra. Você vai colocar quantos alfinetes forem necessários pra você. Eu tô fazendo aqui na miniatura, então, uso poucos alfinetes. Aqui, o outro lado do meu entre pernas. Aqui, você percebe, ó, como o nosso molde casa direitinho. Desse lado, gente, nós vamos alfinetar, ó. Aqui, vou começar aqui da barra. E nós vamos deixar aqui de 15 a 20 centímetros aberto, porque nós vamos colocar o zíper. Então, daqui da cintura pra baixo, você deixa mais ou menos uns 20 centímetros sem costura. Porque é onde vai, a gente vai encaixar o nosso zíper, tá? Que ele tem zíper na lateral. Então, aqui, agora é só costurar. Então, aqui, ó, passei a costura na lateral, no entre pernas. E aqui na outra lateral, deixando, né, a abertura. Lembrando que você vai passar também a costura de acabamento, tá? Agora, eu vou desvirar aqui pro direito. Desvirei aqui. Aqui a nossa calça. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar assim, a minha parte superior. E aqui, a parte da calça, né, o corpinho. E aqui, é a forma como ele vai ficar. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o meu corpinho direito com o direito da calça. Vou colocar assim. E aqui, eu vou alfinetar. Minha lateral. E vou... Seguindo aqui, ó. Vou colocar aqui a outra lateral. Lateral do corpinho com a lateral da minha calça. Vou alfinetar. Aqui, você vai alfinetando, ó. Aqui, tá? E vou alfinetar aqui também. A minha lateral, do corpinho com a lateral da calça. Você pode ir colocando alfinetes aqui na... No meio, certo? Aqui, o que nós iremos fazer agora? Passar uma costura reta e uma costura de acabamento aqui. Em volta de toda a nossa cintura. Prontinho. Fizemos aqui, ó. A costura da cintura, certo? Lembrando que a sua também vai estar com acabamento. E o nosso macacão tá quase pronto. Aqui, ó. Temos a nossa parte costas. Aqui, a nossa parte frente. Ok? Agora, nós iremos fazer a barra do nosso macacão. Aqui, você vai fazer acabamento e aplicação do zíper. Um zíper invisível, né? Que geralmente, ele é usado nesse tipo de peça aqui. Então, você vai fazer a aplicação aqui do seu zíper. Aqui, na nossa barra, você vai passar uma costura de acabamento, overlock ou zigue-zague. E vai dobrar em três centímetros, que é o valor da nossa barra. Você tem aí a marcação do molde pra se orientar, certo? Então, dobrou aqui. Três centímetros. E vamos passar uma costura reta aqui na beiradinha. Lembrando que tem que tá com o acabamento aqui primeiro, certo? Então, aqui, ó. Nossa bainha feita, certo? E nosso macacão aqui está finalizado. No seu caso aí, já vai estar com o zíper, tudo certinho. Aqui, falta passar o ferro. Vocês vão ver a foto dele aí, bem acabadinho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. É um macacão muito fácil de ser feito. Porque o mais difícil dele é a modelagem. E a modelagem, vocês estão ganhando aí o molde pronto. Então, espero que vocês aproveitem bastante. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.